Fala pessoal, boa noite. Fala pessoal, vou fazer ao menos um pouquinho de uma live aqui para a galera. A gente estava fazendo nossa aula de precificação hoje com o pessoal ali, já rendeu bem e aí eu já convidei o pessoal falando, vamos fazer um pouquinho aberto ali, conversar um pouco com a galera no YouTube, porque não pode passar batido nossa live não, né? Então vamos começar aqui, deixa eu só enviar para a galera para convidar o pessoal dos nossos grupos, vocês podem chegar fincando o dedo no like aqui. Eu já vou iniciar respondendo ali o pessoal que estava participando com a gente, só deixa eu enviar aqui o material. Tem muita coisa para a gente conversar aí. Beleza, mandei lá, deixa eu ver qual foi a última pergunta que a colega fez aqui. O Edilson tinha perguntado aqui, tinha comentado, eu trabalhei seis anos com memoraria por volta dos anos 2006, começamos a trabalhar com meio esquadria. Nós quebramos a cabeça demais para desenvolver técnicas de trabalho, agora vou recomeçar na porcelanataria. É isso aí, Edilson. É isso aí. Ó, pessoal, agora já estamos abertos na nossa live ali, né? A responder todo mundo. Agradecer ao pessoal que participou dessa aula, amanhã tem outra, né? Da nossa outra turma. É bacana, né? Eu achei muito bom o pessoal interagir, eu tentar passar o conhecimento que a gente queria mostrar aqui, mostrar a ideia da precificação, como ter uma precificação máxima e a sua precificação mínima, estratégia de vendas, ideias que você tem que estar tomando cuidado com ela ali na hora de vender os seus produtos. Então foi uma aula bem bacana. A gente começou a nossa aula às oito horas, agora que a gente parou. E parou porque o meu OBS travou. Se eu não tivesse travado, nós nem ia parar, não. Estava bacana. Mas vamos continuar por aqui agora, né? Convidar o pessoal do nosso grupo para vir bater papo com a gente aqui. Pode mandar as perguntas no chat agora, que a gente continua respondendo. Aqui agora é o momento de você tirar suas dúvidas sobre porcelanataria. A gente estava falando sobre a lucratividade dos produtos. Que produto dá mais lucro? Como fazer para vender este produto? Boa noite para todo mundo que está chegando aí, nosso amigo Francisco Silva. E eu vou abrir um negócio aqui, meus amigos. Porque eu lembrei, o nosso treinamento em Ribeirão Preto vai acontecer. Já definiu as datas. Deixa eu só confirmar a data aqui, ó. Já montamos duas turmas. Vai ser... A primeira semana vai ser do dia... Do dia 31 ao dia 4. Dia 31 de maio agora até dia 4 de junho. Acontece a primeira turma lá em Ribeirão. A segunda do dia 7 ao dia 11. E já está formando a terceira turma. Então, se você tem interesse em participar desta... Dessa terceira turma lá em Ribeirão... Ribeirão Preto... Deixa eu pegar só o link do formulário aqui que eu vou fixar. Formulário. Tenho uma vontade de espirrar aqui no espirro, gente. Caramba! Eu acho que já está... Não, mas... Entrei no formulário errado aqui. Quase que eu assustei agora. Cadê o formulário? Eu vou ter que pegar pelo grupo. Enquanto eu vou pegando aqui, pessoal... Pode ir mandando as perguntas de vocês aí. Relacionada à porcelanataria, a gente vai responder. Relacionada ao curso. Se vocês quiserem participar da aula de amanhã... Acho que por aqui está mais fácil. Acho que... Aqui, ó... Ctrl C... Ó, esse aqui é o link para você ter acesso ao cadastro do treinamento lá em Ribeirão. Lá em Ribeirão Preto. Ainda tem vagas. Se vocês quiserem participar, a gente já está montando a terceira turma. Duas turmas já estão organizadas. Vai começar no dia 31 agora ao dia 4 e depois do dia 7 ao dia 11. O valor nesse formular já está incluso o local que a gente vai hospedar. Está incluso a alimentação, tá? É tudo simplesinho, mas é tudo organizado. Então, o material de treinamento, você só tem que levar as ferramentas básicas. Francisco, boa noite. Vanderlei, Vanderlei participou da aula com a gente agora ali, ó. E vai participar do treinamento lá em São Paulo com a gente também. André, boa noite, Jair. Cheguei um pouco tarde porque eu fui dar socorro. Coisa complicada aí, André. João Bosco, boa noite. Gislei, boa noite, Jair. Deus te abençoe. Manda um abraço aí para o meu filho Henrico e Ícaro, que estão te assistindo junto comigo. Um abração aí, Henrico e Ir Ícaro. Coisa boa. Molecada, já está começando cedo aí, Gislei. Esdra, boa noite. Juscelia Esteliata, boa noite. Adoro seus vídeos. Mesmo sendo mulher, eu tento fazer as coisas da construção. É isso aí, Juscelia. Eu já dei treinamento presencial para a mulher aqui. Mulher é bem capaz, sim, de estar realizando seus projetos, né? De estar desenvolvendo aí. Manda a brasa, sim. Jennifer, boa noite. João Gomes, ó, o João está por ali também. Firmo com a gente. O Zé Carlos também. Boa noite. Aí, ó, feliz dia das manhã para todo mundo. Romário Leite, like. Vamos fincar o Dennis Like aí, pessoal. Danilo Aparecido, Tiago Costa. Vamos para as perguntas. Eu quero as perguntas aqui hoje. Tiago Costa, tem uma dúvida sobre resina cristal. Vale a pena passar nas minhas quadrilhas? Eu fiz um teste, ficou muito bom e com muito brilho. O que você acha? Tiago, eu nunca usei. Então, assim, aí eu já não consigo dar a minha opinião neste produto. O sistema que eu faço, eu não uso, não. José Neto. Cadê aqui? José Neto. Ezra, Jair, gostaria de saber a sua opinião sobre frisar os cortes 45. É bom ou enfraquece a peça? Ezra, se você acompanha o nosso passo a passo ali, que eu mando, você vê que eu não faço esse tema. Você fala para aumentar a aderência, né? Porque eu trabalho com o sistema de desbaste. Quando eu faço o desbaste, eu já estou deixando a peça áspera. Então, eu faço lá, passo o rebolo, deixo a mesclareia fininha, está top. Eu venho com o desbaste e passo na peça, na parte de baixo dela. Aquilo já, toda a superfície fica áspera. Então, eu acho assim, que eu tenho um resultado que eu preciso, que eu estou buscando aquilo ali. Que toda aquela peça fica áspera. Eu não faço esses frisos. João Gomes, boa noite. Samuel Nogueira, boa noite. Tudo bem? Eu não achei o vídeo que mostra como tirar o pirilicado da minha esquadinha. Como chama? Ele tem um nome bonito. Eu pus um nome artístico nele. Samuel, chama assim, ó. O segredo revelado, seu piso nunca mais pirilicado. Digita desse jeitinho aí. Estou brincando, não. É esse mesmo. E é um vídeo campeão de visualizações no nosso canal. Mas ficou bem explicadinho. Eu vou digitar aqui, ó. O segredo revelado, seu piso nunca mais pirilicado. Vamos ver. Aí, na hora, um título desse aqui. Vou pôr o link aí pra vocês. Contra você. E é um vídeo antigo, hein? Esse vídeo aí eu acho que tem mais de dois anos. Se brincar, tem mais de três. Vai fazer três anos já, ó. Esse mês agora. Rapaz, olha só. Passando essa semana agora. Essa semana que está entrando. No comecinho da outra. Na segunda-feira da outra semana. Nosso canal faz três anos. Dia 17. E eu faço 41 anos. Anos. Anos de idade. Opa. Fala o tempo direito aqui. Genésio. Fala, Genésio. Você sumiu, Genésio. Cadê você? Converse comigo. Aparecido Júnior. Boa noite. Adilson Oliveira. Boa noite, Jair. Onde eu moro não tem massa plástica branca. Me fala uma bem branquinha para me comprar no mercado livre. Vou te dar uma dica melhor do que essa. Vou te dar uma dica. Eu fiz um vídeo esse dia no canal. Já pensando nesse pessoal que tem a dificuldade de arrumar massa branca. Ou até de comprar massa plástica. Pela questão do vencimento. A massa plástica a gente sabe que ela vence. Você não pode estocar uma massa plástica hoje por mais de três meses. Então o que eu fiz? Eu só tenho que pensar no trem para ajudar vocês. E aí eu fiz um super vídeo aqui, cara. Achei ele aqui. Onde eu vou te ensinar a você de fazer a sua massa plástica. E ter uma massa plástica branquinha, branquinha, branquinha. Está nesse vídeo aqui. Assiste lá. Fica o dedo no like lá. Comenta e compartilha. Se você gostou, compartilha também. Que isso ajuda a gente. O Daniel Gonçalves. Boa noite. Trindade Acabamento. Opa. O Marcio Trindade. De Xanchim. Leme Reformas. Boa noite. Eduardo de Capão Redondo de São Paulo. Um abraço. Samuel Silva. Boa noite. Sou pedreiro. Tenho 27 anos. Estou querendo começar a trabalhar com porcelanataria para ganhar um extra. O que você acha? Toda extra é bom demais, né, Samuel? Talvez comece só para ganhar um extra. E olha o que você vê aqui. Não virou sua principal profissão. É o que muito acontece por aí. Idmar. Beleza? Satisfeito pelas explicações a respeito do vídeo da cuba de cozinha que você postou hoje? Qual o tipo de reforço que você usou por baixo? Já que fez o rebaixo para encaixar a cuba? Neste caso é de mar nenhum. O rebaixo é muito pouquinho. O rebaixo ali, do jeito que eu fiz ali, ele deu uns dois milímetros no máximo, né? Então, não teve necessidade de fazer reforço nenhum. Porque quando eu faço instalação de cuba de cozinha, eu faço um quadro de metalom naquela base ali. Ela não vai estar só apoiada nas travessas nem afastada. O meu quadro de metalom já é praticamente a estrutura para aquela abertura. E ele é totalmente fechado. Então, para aquele projeto específico do jeito que eu fiz ali, eu não preciso nem fazer dobra de piso. Mas, se você não sentir tanta segurança, é interessante que você faça uma dobra total de piso nela. Suemar Coelho, boa noite. Esdra, obrigado mestre, valeu pelo conhecimento. De nada, meu querido, eu que agradeço. Samuel Nogueira, top o nome. Você viu, Samuel? Que nós inventa. Francisco Carvalho, Aguinaldo Buritis, olá amigo Jair. Fiz minha bancada em L, ficou top. Parabéns, Aguinaldo. Daniel Benetoli, boa noite. Francisco Sérgio, Genese, Artes em Porcelanato, Constituição Civil. Ó, Leme Reformas, Escolamento. Ó, nosso amigo Márcio, boa noite, meu amigo. Um pouco atrasado, mas cheguei. Hoje nós começamos atrasados também, eu, Márcio. A gente estava fazendo uma aula hoje e acabou a golinha. Agora que nós estamos começando a nossa live. Samuel, achei lá, obrigado. Que os cortes só ficam assim. É, é igual eu estava explicando. Falei na live passada, falo na maioria das nossas lives e estava dando ênfase na aula de hoje com os meninos. Amanhã tem outra aula, só que aí já é outra turma. Uma das principais técnicas que um porcelanatarista tem que ter domínio é a retífica. O corte 45, eu te falo que nem é tanto, mas a retífica e a manipulação de massa plástica. Se um porcelanatarista tem bom domínio de manipulação de massa plástica, ele vai ter um excelente acabamento. E se ele tem a retífica, acabou. O acabamento dele vai ficar em perspectiva, vai ficar top. Reinaldo Rodrigues, boa noite, Jair. Você pensa em organizar um treinamento em São Paulo, na capital mesmo, Reinaldo? Cara, é possível. É possível sim. Depois desse treinamento que a gente vai organizar em Ribeirão, aí a gente vai começar a estudar. Para realizar o treinamento em Ribeirão, a gente está contando com o apoio de um anfitrião, que é o Wesley. O Wesley, o Eliton. Ele organizou o espaço para a gente fazer o treinamento, o alojamento. Então, ele está dando um suporte bem bacana para a gente lá. Muito agradecido a ele. O que a gente puder fazer para retribuir, a gente vai fazer. E a gente já fechou duas turmas. Estamos partindo para a terceira turma já também. Partiu disso, até ele tinha comentado comigo, que ele tem uns parentes lá em São Paulo. Se eu quiser me listar um treinamento lá, ele dá o apoio e ajuda na hora. Então, é possível. Só que eu não sei também dessa questão de disponibilidade de tempo. Se eu vou conseguir estar marcando isso por agora também. Porque é cansativo, pessoal. A gente ministrar e vamos pegar duas semanas direto de treinamento, não é fácil não. É bem cansativo. Eu tenho que estar com a disposição boa. Mas a gente vai fazer o possível lá e vai dar tudo certo. Genésio, já era desanimado hoje. Tomei uma surra de um lixo em amadeirado. O bicho achei que não ia terminar hoje. Rapaz, isso é assim mesmo. Pode ser fácil demais na vida também não, né? Ricardo Gonçalves, boa noite. Porça na Nataria Falcão Acabamentos. Boa noite. Amigo Jair. Quanto cobro na minha esquadria? Acabei de dar uma aula sobre precificação hoje, meu querido. E explicar para o pessoal que é impossível eu conseguir passar um valor para vocês sem um monte de detalhes. A galera que estava assistindo a aula lá agora viu realmente o que é a precificação de um produto de fabricação. É errado eu chegar e falar para você. Cobra tanto que talvez você está tomando prejuízo ou talvez nem vai conseguir pegar o serviço. Romilson, parabéns pelo seu trabalho. O Falcão, o porcelanato é Falcão. Temos uma aula de precificação amanhã. Tem vaga para participar. Se você quiser participar, é só. Cadê o WhatsApp da loja? Hoje eu nem coloquei o WhatsApp aqui. Deixa eu buscar o WhatsApp. Tive que apagar ele aqui para não ficar muito pesado. Vou colocar aqui caso você tenha interesse. Você chama lá no WhatsApp e faz o seu agendamento. Está aqui em cima. É só chamar lá. Quer participar da live de amanhã? Aí a gente manda para você um formular lá para você saber como que funciona e aproveita a oportunidade. André, Jair, para fazer a abertura da válvula na cuba, posso fazer com o rebolo reto? Abertura? Cara, o rebolo reto eu uso para iniciar o desbaste. A abertura da válvula mesmo, a furação eu faço com um serra-copo. Aí eu uso um rebolo reto 36 já meio desbastado, arredondado, para acelerar o processo. João Bosco. Três anos, hein, Jair? Tenho acompanhado desde o começo. Gosto muito do seu trabalho. Parabéns. Passa rápido, né, irmão? Cara, três anos voa. Nossa senhora. E agora que está passando rápido mesmo. Porque agora a gente está constante, fazendo treino o dia inteiro. Você vê, é live todo dia. Hoje eu fiz um vídeo editado, meio que nas carreiras, mas eu fiz. E daqui uns dias a gente está viajando aí para iniciar um treinamento. E está voando. Certo? Agora os 100 mil inscritos chega nesse ano, né? Agora eu fiquei animado, né? Acho que esse ano a gente tem que passar de 120 mil inscritos. Quer colocar ali atrás, ali, olha, a plaquinha de 100. Gilmar Cardoso. Boa noite, amigo Jair. Daniel Moreira. Sou eletricista. Pero no so bueno. Seus trabalhos. Abraço grande desde a Argentina. Oh, apagou. Rasguei o espanhol aqui, hein? Fala nem o português direito. Sué Marco Elio. Eu nunca trabalhei. Vala. Juliane Cravo. Você faz o orçamento presencial ou por meio de WhatsApp, de acordo com as medidas que o cliente passa? Juliane, hoje, hoje eu faço orçamento na minha empresa. Eu vou na casa do cliente, normalmente, conferir medida. Eu tenho uma loja, então já tem ela para isso. O cliente vinha até mim. Então, eu reduzi muito essa saída. Antigamente a gente tinha mais funcionário. Na verdade, tinha funcionário. Hoje nem tem mais. Depois da paralisação, eu zerei, dispensei todo mundo. A gente insistiu um pouco, mas vi que era hora de maneirar. E aí você coloca funcionário e conferir medida e tal. Mas hoje eu não vou na casa do cliente fácil, não. Eu vou lá para conferir as medidas. Ou ele traz lá um projeto de arquiteto, ou do design, ou pelo menos um croquis. E ele senta aqui na empresa junto comigo. E eu vou montar um projeto. Aí ele vai ter uma noção de preço. E aí, se ele interessou e a gente fechou aquela base, aí eu vou lá, reconfiro as medidas, finalizo o projeto e a gente acerta. Mas só para ir lá para especulação, eu não vou não. João Batista, boa noite. Estou fazendo uma cozinha. Melhor colar alguma parte ou colar todas na casa do cliente? João, quando é cozinha, eu prefiro montar na casa do cliente. Eu levo praticamente tudo com as minhas quadrinhas feitas. Se tiver dobra de piso, eu já faço todas as dobras de piso. E saia, deixo tudo separadinho. E aí, eu colo tudo lá. Porque dá muita diferença. Dá muita. Você montar um projeto aqui, igual o vídeo que eu postei hoje. A gente montou ele ali, mas só esparramou ele na bancada. Mas não é o correto a se fazer. O correto, você pode montar a área molhada, se quiser. E a área seca, você monta toda lá na obra. Porque senão as saias não vão bater. Dá diferença. Isso é mais. Vale a pena começar agora? Muito. Muito. Agora que está na hora de você começar mesmo. O mercado está aquecido. Está muito valendo a pena. Samuel, valeu. Samuel. Fábio Patrício, boa noite. Antônio Mauro. Eu não consegui participar do curso de classificação. Porque não encontrei o link. Acho que você esqueceu de me incluir no grupo. Ia mandar o link para mim. E, rapaz, não te coloquei não, Antônio. Se você... Eu não sei se você tem condição de participar da de amanhã. Se você tiver condição, você participa da de amanhã com a gente. Eu vi até as chamadas ali. Igual eu falei para o pessoal. A correria dessa semana não foi brincadeira. Porque a gente está fazendo atualização das mensalidades. Aí está mexendo com os projetos dessas aulas. Estou mexendo com os projetos do curso em Ribeirão. E uma coisa ou outra passa batido. A cabeça não dá conta de tudo, não. Mas se você tiver condição de participar da de domingo com a gente amanhã. Então, te coloco nela, sim. Valdemir Bisserra. Boa noite, Jair. Na colocação da cuba de sobrepor. Colocada rente ao porcelanato. Coloco um PU40. Posso dar acabamento na parte de cima com massa plástica. Valdemir, esse ainda é um teste que eu quero fazer. O correto seria você fazê-lo o mais justo possível. Para aquilo ali entrar justinho. Não deixar borda nenhuma. A massa plástica, ela vai existir a possibilidade dela soltar ali. Porque ela vai estar colada com porcelanato que tem aderência. E com metal que não tem aderência. E tem a movimentação. Se fosse usar uma massa para esse tipo. Eu sugeria, talvez a ideia, passou pela minha cabeça. De usar a massa poliéster. Mas, eu quero fazer um teste. Aquele projeto, eu ainda vou dar mais uma trabalhada nele. Eu quero fazer um teste. E fazer um acabamento com epóxi. Naquela parte de cima ali. Caba no fim, fica algum tipo de aberturinha. Mas, não é interessante fazer o acabamento lá de cima com selante PU. Não é interessante. Vai dar fungo. Vai mofar. E não vai ficar legal. Eu estou apostando na ideia. Vou fazer o teste. Se eu fizer lá, eu vou filmar com certeza. E compartilhar, usar o epóxi. O rejunte, né? Daniel Rodrigues. Boa noite. Mestre. Sou vigilante. Estou aprendendo muito com teus vídeos. Um abraço, Daniel. Porcelanato Falcão. Sobre o meio esquadrilha. Vou estar ligando. Vou sim. Ricalzo Porcelanato. Boa noite, Jair. Vem fazer um treinamento em Belo Horizonte, Minas Gerais. Opa! Ó nós partimos. Comer um pão de queijo fresquinho lá. Idimar. Idimar. Boa noite, Jair. Cadê o treinquinho? Estou encantado com a porcelanataria. Quero me capacitar e viver disso. Diz que quando a gente trabalha apaixonado pelo que faz, a gente não sofre com o trabalho. Por onde eu começo? Eu comecei a ler um. Falei o nome de um. Tá lendo outro aqui. E Lineide. Boa noite. Lineide, a gente começa pelo começo. O primeiro passo que você der é as ferramentas básicas. É começar um projetinho, seja ele qual for. Depois do primeiro, você faz o segundo, o terceiro. E um passo importante, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e fazer uma maratona nos nossos vídeos. Tem vários e vários. Hoje são mais de 600 vídeos no nosso canal aí, pra falar de tudo que você quiser. Agora eu vou ler o rolê do Edmar aqui. Edmar, Jair, com a experiência, com sua experiência, na parte burocrática, tem alguma dica sobre criar um selo pra minha identificação das peças? Edmar, cara, não sei. Isso é tão, assim, diferente da gente falar. Porque, assim, todo mundo começa, cria seu logotipo, cria seu adesivinho, é bonitinho. Eu criei, eu colocava adesivo nas minhas peças. Só que, parece que vai passando um tempo, você começa a mudar tanto o conceito, né? Que eu não coloco. Eu não coloco selo de identificação nas minhas peças. Eu acho que não tem um porquê eu fazer, não sei. Pode ser que eu esteja até errado, né? Que eu deveria colocar. Mas eu acho que tira, na minha opinião... Eu acho que eu comecei a ter um pensamento, assim, que eu tiro a propriedade do cliente ali. Eu não gosto muito quando eu pego, compro um... Ah, vou comprar alguma coisa e tem lá a etiqueta da empresa. Estou fazendo propaganda pra empresa? Não, eu comprei o produto, eu quero o produto só, né? Mas é uma visão, né? Não estou falando que a minha visão está correta nessa parte, não. Você colocando um adesivo ou não, não quer dizer que ele vai ficar lá. Agora não. Você está lá no seu espaço, na sua loja, no seu ambiente, põe um banner seu, põe seus panfletinhos, põe suas coisas. Agora, na peça, eu não sei. Mas se você sentir que vale, coloca, né? E aí você vai testando, você vai conhecendo o mercado e vai vendo se vai ficar ou não. Léger, como você faz para deixar o rebolo no sistema boleado pra fazer o acabamento de válvula? Desbasta aí no concreto. Desbasta. Você compra o boleado que a gente faz, se você está falando, é o rebolo reto. Então, você vai pegar ele, coloca ele de quino no concreto ali, né? Com cuidado, com segurança e desbasta pra ele ficar. Agora, o rebolo pra válvula, não. Aí a gente fabrica. Deixa eu ver se tem um vídeo aqui que eu mostrei fazendo. Acho que foi até uma live. Mas tem alguns vídeos que eu já mostrei fazendo esses rebolos. Deixa eu achar ele aqui. E vale muito a pena vocês fazerem, vocês vão economizar bastante. Vão ter um produto que funciona na questão de rebaixo de válvula. Tô dando uma sondada nos vídeos aqui pra ver se eu acho ele. Rebolo é complicado, assim. Não é que é complicado o que eu queria dizer. Ah, achei. Bocando um rebolo, fazer acabamento. Achei. Tem gente que não sabe nem até qual que é a durabilidade do rebolo, né? Até onde que é rebolo. O rebolo não é rebolo do seu começo até a sua porca. Ele tem uma limitação que ele passou dali e ele só tá queimando, né? E ele não tá desbastando mais. Esse vídeo que eu mandei o link aí é como eu fabrico o rebolo pra fazer o rebaixo da válvula. Daniel, Jair, parabéns pelo vídeo do segredo pedido, cara. Acabou ajudando muito. Coisa boa, né? Vídeos teóricos. Vídeos que a gente explica é onde que você vai ter resultado. Quem já tá no começo ali, às vezes, tem autoconfiança demais e esquece de entender a analogia do que você tá fazendo. E eu sempre fui muito disso. Eu sempre fui muito observador. E eu trabalhando mesmo sem ter o conhecimento do que eu fazia ali, eu acho que era instinto, eu tinha o resultado. E uma vez um colega me perguntou, né? Jair, como que o seu trabalho não fica todo craquelado? O meu fica, eu não consigo tirar. Eu falei, gente, mas é tão simples, né? Mas é simples pra mim que tô acostumado, que é natural. E aí eu fui entender como que eu ia explicar pra ele. Eu expliquei, ele entendeu na hora. Falei, cara, vou fazer um vídeo disso aqui que vai ajudar muita gente. E fiz e tá lá. Eu acho que fica fácil de você entender a analogia do trabalho. Marcelo Sampaio, boa noite. Fala, Marcelão. Sidney Malta, treinamento em Belo Horizonte, tô dentro. Ibirité, Minas Gerais. Genésio, sobre acabamento de massa plástica nos porcelanatos com veios. Exemplo, calacata gold. Você acha ideal no lugar do veio acompanhar a cor da massa plástica? Super funcional, né? Principalmente se bate o veio ali. O máximo que você investir em detalhes, em gastar o tempo com detalhe no projeto, melhor vai ficar seu projeto. Melhor, mais bonito vai ficar. Fiz uma cozinha uma vez, não era no calacata, era num porcelanato, acho que era o Scala da Mozart. E aí descia os veios. E aonde que eles desciam, eu fiz uma massa plástica cinza, seguindo os veios deles todinho. Ficou bem bacana. Antônio Silva, boa noite. Juliane Cravo, Jair. Pensa em fazer franquia na sua empresa? Por enquanto, não. Por enquanto, não é um pensamento que eu tenho. Muita coisa tá mudando na minha vida, na parte profissional. Tem muita mudança vindo por aí. E aí, por enquanto, eu acho que eu não tenho que pensar muito nessa parte pra frente, não. Pode ser que um dia a gente faça. Eu tô com projetos diferentes agora. A gente fez um projeto a longo prazo. Fiz um projeto de cinco anos. Com dois anos, meus projetos estão mudando. Eu acho que essa paralisação, essa pandemia, mudou os caminhos de muita gente. E os meus foram um desses caminhos. David Rovea, boa noite. André, manda aí. Sei que é que eu manda aí. O que eu tinha que falar aqui? Olha, André. Ah, é do vídeo. Tá aqui abaixo, aqui, já. Samuel Silva. Até onde eu conheço você? Saiu da construção civil. Intensa e foi para a porcelanataria. Tem motivo? Tenho. Eu era apaixonado por construção civil. Gostava muito. Foi um processo de muita dificuldade. Eu falo que foi Deus me dando rasteira e cambota para ver se eu saía de vez. Acho que tudo que acontece de ruim na sua vida tem um propósito maior. E eu sou prova disso. Amava a construção civil. Amo até hoje. Adoro. Eu adoro ver canais de construção civil. Igual o canal Truque de Mestre. O Sérgio Eduardo. O canal do Ozeias, que eu acompanho. Eu adoro ver profissionais de qualidade trabalhando e fazendo um serviço bem feito. Porque eu era apaixonado naquilo ali. Sou até hoje. Só que chegou num ponto que a questão de preço de construção caiu muito. E você não pega serviço. Chega num ponto que você não consegue pegar. E você precisa trabalhar. E pegou numa fase que eu tinha terminado de construir a minha casa. Eu tinha realizado um sonho. Que era fazer uma casa para mim. Ficou muito bem feitinha. E acaba no fim que você gasta um pouco a mais e tal. E estava devendo um pouco. Hoje você pode falar assim. Tipo, eu estava devendo 30 mil. 30 mil hoje, numa situação que a gente está vivendo hoje, não é dinheiro. Eu sei que dinheiro hoje, quando se fala em comida, alguma coisa. Qualquer um real é dinheiro. Eu estou falando em nível de dívida. Não posso dizer que seja dívida hoje. E aí, começou a dar muita coisa errada na minha vida. Eu peguei umas casas num valor muito baixo. E só para você ter uma noção. Eu peguei três casas para fazer. E eu sabia que o valor estava baixo. E não tentei pegar mais caro. Não consegui. E eu falei, vou tentar pegar. E no meio do caminho, pô, são três casas. Mais de anos de serviço. Nesse meio caminho vai aparecer outro serviço. Eu vou pegar. E assim, eu empato. E depois eu saio do buraco de novo. Você tenta pensar por aí. Só que não foi o que aconteceu. Quando o dinheiro acabou, eu estava na terceira casa ainda, só com ela rebocada. Eu tinha que fazer cobertura, revestimento e encanação. A parte de pintura elétrica não era por minha conta. Isso é muito serviço para uma casa do tamanho do que eu estava fazendo. Era uma casa de uns 120 metros quadrados. E aí não está bom, não. Então, um ajudante me levou na lei, uns três meses de serviço. E, meu filho, no Brasil, você não tem direito. Você que emprega, você não tem direito. É o trem mais complicado que tem. Na época, você pensou, um salário de sindicato de um ajudante ir na casa dos seus 800 reais por mês. Salário de sindicato. E o cara trabalhando sem ser registrado, ganha seus 1.600. Então, você já está pagando embutido ali. Mas, na hora que você está ali na frente do ombro da capa presa, não justifica nada. Ele não quer nem saber. Então, já começou por aí. Aí não estava bom, não. A minha filha começou a sofrer de crise de pânico. O trem foi pinduando de uma forma tão complicada na minha vida. Sofri um acidente de moto, desloquei meu ombro. Tem vídeo no meu canal. Eu passei muito tempo. Depois que eu abri a loja, meu ombro ainda estava recuperando. Hoje, graças a Deus. É um pouco travada ainda, mas voltou. E aí foi onde eu conheci a porcelanataria. E aí foi paixão, meu amigo. Foi paixão à primeira vista. Passei a estudar bastante. Eu queria aprender o máximo possível sobre porcelanataria. E todo dia eu estou buscando coisas novas. Todo dia eu quero ver algo diferente. O que dá para mudar. O que dá para aperfeiçoar. Só que você está em um caminho ali. Tem um sonho. Eu vendi a casa. Essa casa que eu fiz. Eu vendi. Cheguei no ponto de vender ela. Abri minha loja. E é uma loja bem montada. É uma loja bonita. Só que agora eu estou tomando outros caminhos. Eu estou tomando outros rumos na vida. Que estão sendo melhor. E eu falo que tudo que eu passei de ruim naquele momento lá. Foi para me tirar da situação que eu estava. Para eu dar uma guinada. E tinha um propósito maior na minha vida. E eu acho que ela está começando a acontecer agora. Eu acho que tudo na vida tem seu tempo. Reginaldo Pinheiro. Boa noite, Jair. Eu sou de Itapuí. Do lado de Boracéia. Perdi seu treinamento. Fiquei triste. Pois é. Eu estive em Boracéia em janeiro de 2020. Acho que foi em janeiro de 2020 mesmo. Estive aí. Fazei uma semana lá. Paulo Henrique. Boa noite, Jair. Você já teve algum cliente que reclamou de emendas de porcelanato para você? Não. Graças a Deus, não. Você tem clientes que às vezes argumentam. Eu não gosto de deixar os tampos falsos coladinhos. Eu gosto de deixar eles sempre com espaço para entrar os dedos ali e tirar. Então já teve clientes que falaram. Ah, mas tinha que ficar coladinho. Aí você vai e explica. Eu faço outro tampo se o cliente quiser. Mas toda vez que você for tirar, existe um risco. Você bater o cantinho, quebrar a comodidade e tal. E o cliente diz. Não, não, não. Deixa. Deixa o jeito que está. Porque tem que trabalhar não só o estético, mas tem que trabalhar o funcional também. Marcos Cardoso. Boa noite, Jair. O kit que você comprou de polimento de inox dá resultado? Dá sim, Marcos. Eu fiz um teste bem rápido, né? Só baseei ali. Mas a situação que eu deixei a peça, eu ranhei ela todinha. Ficou muito bacana. Muito bacana mesmo. E compensa comprar. Você sabe por quê? Ainda mais se você é da área e mexe com isso aí. Aquele esquema de fazer o acabamento das bordas da bacia ali é bom. Dá resultado. Aquela bacia é muito barata. A bacia daquela está na casa de seus R$100 para baixo. Só para vocês terem uma noção. E a gente acaba que arranha ela. Uma vez eu pedi um cara que trabalha com inox para dar uma polida numa minha que tinha arranhada. O cara me cobrou R$150. Só para dar uma polida nela. Ele me cobrou mais do que a bacia valia. Aí, claro que eu não fiz, né? Eu comprei outra bacia. E agora eu comprei aquele kit, eu fui lá e dei acabamento na bacia que estava arranhada. Compensa sim. No mercado livre tem vários deles lá. Abadinho Pereira. Boa noite, Jair. Estou aqui fazendo um nicho em porcelanato Eliane. Muito duro. Opa! Então é bicho bruto. O bicho vai ficar firme. Gisley. Jair, esse porcelanato acetinado amadeirado de barro vermelho é normal a descolagem? Esse porcelanato é muito fraco. Deu trabalho até para conseguir resultado. Alguma dica para nos ajudar? Ó, questão de colagem não tem nada a ver com a matéria do porcelanato não. Pode ser qualquer coisa que tenha, mas a descolagem não tem nada a ver se é barro branco, se é barro vermelho, se é porcelanato duro. O que causa uma descolagem é uma colagem suja. Se tem poeira, vai descolar. Uma colagem lisa, onde que não tem uma superfície áspera para você fazer essa aderência. Colar a peça com a superfície molhada ou, como eu falei, a parte molhada e suja. E com massa plástica já catalisando. Tem gente que às vezes demora demais. Vai lá, passa o catalisador, demora demais fazer essa colagem até que ela ruma, ela começa a catalisar, você está mexendo ainda. Então isso causa dilatação. Mas não é o porcelanato em si que vai fazer da descolagem não. Então, Brandão Polimentos, boa noite, Samuel. Obrigado pelo seu testemunho. Valeu, Samuel. Vital, Jair, você indica colar nas bancadas com silicone da Tecbond? Não, não acho que seja interessante não. Na verdade, silicone eu não sei. Não sei te falar, porque eu nem sei que desgrama que é isso. Tecbond eu assimilo com aquele tipo cicador, né? Que é um produto, que são dois produtos, você mistura. Se for esse, eu não vou indicar. Você sabe por quê? Porque ele tem uma tração muito forte e vai trincar as meias quadrias. Se for esse produto que eu estou pensando, né? Agora, silicone da Tecbond eu nem conheço. Então nem tem como eu fazer uma indicação. Brandão, boa noite, Jair. Você já fez acabamento bisotado? Fica bom? Bom, já fiz há muito tempo atrás, né? Numa cuba que eu fiz num porcelanato técnico da Delta, o Avório. Deu resultado, deu resultado. Mas eu acho que não é o padrão pra porcelanataria, não. Isso era na primeira bancada que eu fiz na vida. Carlos Eduardo Santos, qual a melhor forma de fazer 45 no porcelanato? Com a Serra Mármore, né? Eu, particularmente, falando. Serra Mármore, na mãozinha ali, ó. Paciência, com jeitinho. Você vai ter uma meia esquadria top, top de linha. É isso aí. Pessoal, viu meu vídeo de hoje que eu postei, pessoal? For lá, dá um like nesse vídeo. Comentar. Vou compartilhar aqui pra vocês. E vocês já fincou o dedo... Opa, não. Isso aqui é a like. Vou dar um like nesse vídeo. Comentar. Pera aí, rapaz. Vocês já se inscreveram no canal hoje? Já fincou o dedo no like aqui? Eu tenho que ficar pedindo o like. Fui pegar o vídeo pra vocês aqui e peguei outro. Aqui, ó. Esse vídeo aqui eu postei hoje. Muito tempo que eu não postava vídeo editado. Então, você... Esse tipo de material aqui eu mando no grupo o tempo inteiro, pessoal. E esse aqui eu mandei durante um treinamento. Tava ministrando um treinamento aqui. E aí, a gente decidiu fazer uma cozinha nesse treinamento. Fazer um rebaixo na bacia. Eu nunca tinha feito. Mas vamos fazer. Vamos ver se fica legal. E a gente já fez e já mandou pro grupo. Luciano José. Uma boa noite. Estamos juntos. Que Deus abençoe. Abraço. Marcelina Celina. Boa noite. Já chegando aí. Fica o dedo no like aí, pessoal. Dá uma likeada nesse vídeo aí. Porque tanto de gente aí, nada de like. Deixa eu buscar um pedido de like ali. Qualquer vez vocês não dão like. Tá vendo? Vocês não dão like. Eu tenho que ficar parando pra caçar o trem de like aqui. Funciona. Ficou bem grandão que aí vocês... Dá like nesse treinamento aí, ué. Não é possível. Fica o dedo nesse like aí. Falta do que fazer mesmo. Brandão. Jair, você gosta de indicar calha úmida na bancada? Se eu gosto? Não. Aqui quase não faz cozinha. Isso é diferente. As cozinhas de porcelanato aqui saem muito pouco. Por quê? Primeiro que eu copo por metro de corte. E eu vou cobrar o preço pra compensar. Cozinha é um dos tipos de serviço que te dá só status. É muito difícil uma cozinha dar um dinheiro pra compensar. Então, eu não sou apto a trabalhar pra empatar. Eu tenho uma despesa alta, então eu tenho que trabalhar pra ganhar dinheiro. Então, eu prefiro fazer nicho, eu prefiro fazer bancadinha de banheiro. Que é mais interessante. E é o que tá dando retorno, né? Então, nunca fiz cozinha com calha úmida, não. Parecido Júnior. Sou de Inocente, Mato Grosso do Sul. Já sou seu fã. Parabéns. Vou começar a fazer. Manda brasa aí, Parecido. Tiago Ribeiro, boa noite. Qual tipo de cera você usa para passar na massa plástica para dar brilho? A gente usa parafina, né? Que é a vela. A gente usa um feltro e faz o uso da parafina. Vê, ó. O uso do feltro JJ. Então, super passo a passo aqui pra quem tiver interesse de aprender. Nesse passo a passo eu falo tudo sobre o feltro, tudo sobre a parafina e vários detalhes. Vale muito a pena assistir esse vídeo aí. E vale muito a pena fincar o dedo no like e se inscrever no canal também. E compartilha os vídeos. Carlos Eduardo. Qual o melhor porcelanato esmaltado ou técnico? Qualquer um. Depende do que você está buscando de resultado, né? Todos eles são bons. Do mesmo jeito que tem o esmaltado bom, tem o esmaltado ruim. Tem o técnico bom, tem o técnico ruim. Tem o polido bom e tem o polido ruim. Do mesmo jeito que tem o profissional bom e tem o profissional ruim. Depende a marca, depende a linha de piso que você está trabalhando. Mas todos são bons de trabalhar. Pedro Paulo Henrique. Sou o Pedro, estou investindo nesse ramo. Manda abraço aí, Paulo Henrique. Paulo Henrique, Paulo Ricardo. Perdão, meu querido. Reginaldo Pinheiro. Quando vem pra Ribeirão Preto, tem vaga ainda? Como fazer pra participar? Eu vou estar aí dia 31 agora. Vou fazer um treinamento do 31 ao dia 4. Do dia 7 ao dia 11. E a gente está montando a segunda turma. O WhatsApp da loja está aqui. Deixa eu ver se é esse lado. Está aqui. Entra em contato e pede o formulário para se inscrever no treinamento. Porque eu não estou conseguindo abrir ele aqui. Eu não sei em qual drive que eu montei. Deixa eu ver se foi nesse drive aqui. Deixa eu tentar abrir o formulário. Hoje eu já mexi com tanta coisa que eu acho que eu estou com a cabeça meia zoada já, pessoal. Não foi dessa aqui, não. Deixa eu mudar o drive aqui, peraí. Sumiu o treinamento. Ah, achei. Uma peça que não é essa. Não, não é esse aqui também, não. Eu fiz o formulário, estava usando e agora não acho ele. Deixa eu ver se eu digito aqui. Ribeirão. Ribeirão. Ribeirão preto. Achei. A gente põe nome no treinamento para fazer pesquisa. Vou mandar o formulário aí. Aqui, ó. Esse aqui é o formulário do treinamento que vai ter lá em Ribeirão, pessoal. Pode preencher lá. Ler direitinho, né? Essa próxima turma que vocês vão cadastrar lá, ela vai acontecer na semana do dia 14 ao dia 18, tá? Então, essa já está sendo a terceira turma que a gente está montando. A gente já montou duas turmas. Essa já é a terceira, tá? É só preencher lá. O valor que está lá no formulário está incluso a hospedagem e alimentação, tá? Se você for de lá e falar assim para mim, Jair, mas eu moro aqui e tem como dar um desconto que eu não vou usar a hospedagem e alimentação? Não, não tem como dar desconto. O valor é daquele porque é uma turma. A gente fechou o pacote, por isso a gente conseguiu chegar naquele valor lá, tá? Então, aproveita a oportunidade. Glacier. Eu preciso ter uma riscadeira grande para fazer os cortes e assim facilitar nos 45? Não. Você precisa ter uma riscadeira o suficiente para o tipo de piso que você trabalha. Se você está trabalhando só com piso 60x60, você precisa de uma riscadeira que tenha abertura de 60. Se você trabalha com pisos de 1,20m, você tem que ter uma riscadeira que tenha abertura de 1,20m. A riscadeira não faz a parte da minha esquadria. Ela te ajuda a montar os projetos. Juliane. Boa noite. Sou o Gilson. Sou seu fã. Já realizei uma bancada de banheiro. Não entendi o restante ali não. Valeu, Gilson. Que coisa boa, cara. Parabéns. Sérgio. Só alegria? Alegria. Bela Vista. Marmo e Granito. Boa noite. Brabo S2. Jair Sousa, legista. Aprendi muito com você. Não vou fazer seu curso porque já estou fazendo peças de boa qualidade. Mas quero bater um papo com você. Sou de Uberlândia, mas moro em Ribeirão Preto. Dá uma visitada lá na hora do treinamento. Dá uma passada lá para você bater um papo com nós lá. Vai trocar uma ideia. Uberlândia. Uberlândia. Já morei em Uberlândia. Minha filha mora lá. Gilmar Cardoso. Já era aula de amanhã. Vai acontecer que horas mesmo? Às 20 horas. Mesmo jeitinho. Faltando 15 minutos eu mando o link para todo mundo. E às 20 a gente começa ela. Valdinei Domingos. Boa noite, Jair. Rebolo diamantado. É bom para a meia esquadria? Não. Não é bom não. Mas faz o teste aí. Talvez você se adapta. Eu não uso. Brandão. Jair, tem algum produto hoje que seja novidade que você pense ser promissor? Eu fiz dois vasos. Gostei muito. Não sei se é um nicho promissor. Eu acho que tudo que se faz vende, né, cara? Tudo que a gente faz vende. Promissor. Produto promissor é produto acessível. É um produto que tem um baixo custo para o cliente. Não quer dizer que ele seja um produto que você não tem uma boa margem de lucro. Eu gosto muito de trabalhar com nichos. Eu acho que nicho em porcelanato é um produto de boa saída e de uma lucratividade boa. Mas se você está trabalhando com vasos, manda brasa. Com a coceira no ouvido aqui. Beleza? E aí? Você que está acompanhando aí. Já fez sua inscrição nesse canal aqui? Já fincou o dedão nesse like? Vamos acompanhar nossos projetos aí. Hoje a gente fez uma aula de precificação. Acho que vai dar para mostrar um negócio aqui. Agora eu vou mostrar para a tua tela. Mas deixa eu zerar lá primeiro, porque não é legal, né? A precificação dos meninos. Aí eu mostro aqui para vocês que o pessoal pagou para assistir a aula. Vou mostrar para vocês a planilha que a gente usou para fazer a nossa precificação. Prontinho. Aqui pessoal, na nossa aula de precificação a gente trabalha essa planilha aqui. Eu gosto muito de trabalhar essa planilha, porque através dela eu consigo desenvolver uma precificação baseada em números. E informações que eu acho muito importante para você definir preço. Essa é a parte do desenvolvimento de precificação. É aqui que a gente sabe quanto que a gente pode cobrar por um produto que a gente está fabricando. E essa aqui é a parte de orçamento. Em cima dessa planilha aqui, linkada com aquela de lá, com o que a gente tem de resultado lá, a gente faz um orçamento rápido, prático e profissional para o cliente. Aqui ela dá o quantitativo de peças, o quantitativo de metros. Se você configurar ela, se você colocar as informações certinhas nela, do jeito que pede o figurino mesmo, não tem erro. Você vai fazer uma excelente precificação do seu produto. Beleza? Então, a gente fez nossa aula de hoje em cima dessa planilha. E debateu estratégias de venda, o que a gente pode fazer para vender, o que a gente tem que se ater para não arriscar, tomar um prejuízo uma hora, né? E por aí vai. Ezra, Jair, você é músico? Não, eu sou desafinado até para cuspir, meu amigo. Não sou, não. Márcio Porto, qual tipo de feltro você usa? O rebolo de feltro. Rebolo de lã, né, que fala. Edson Souza, Jair, você já fez teste para tirar ou diminuir riscos de porcelanato esmaltado? Já, mas eu te falo que não funciona não, tá? Esses tipos de probleminha, quando você estiver em piso, se arranhou, se riscou, é muito mais fácil você trocar essa peça, mesmo que seja um quadro, do que você tentar lixar ela ou fazer alguma coisa. Sabe por quê? Mesmo se for técnico, você vai gastar material, vai gastar tempo e não vai ter resultado. Se for o técnico, você tem que polir toda a peça inteira para tirar, mas você tem um resultado. Se você só lixar, fazer o polimento, onde está aquele risco, você vai sumir aquele risco. Mas aí você vai desenvolver uma marca ali que é totalmente diferente do restante da estampa, do piso. Se for um piso esmaltado ou polido, você vai fazer uma marca nele. Então, é muito mais barato, é muito mais prático você trocar a peça de piso, né? Eu prefiro assim. Eu fiz, eu estou falando em cima de testes que eu fiz. Fiz uma tentativa com um projeto uma vez que eu perdi com uns mil reais tentando. Eu tinha que tentar, eu sou curioso. Eu falei, eu vou tentar. E perdi quase uns mil reais e não deu resultado. E eu fui lá e troquei as duas peças. Meio dia de serviço, prático. Ficou 100%. Falei, é isso aqui que eu tinha que ter feito. Então, foi onde que eu parei. Eu não tento corrigir um piso arranhado. Se for aquelas marcas de metal, em que às vezes passou o metal ali, é até possível sair. Mas arranhado, risco? Ah, é só superficial. Tenta não. Vai tomar prejuízo. Mas se quiser tentar, você tem o livre arbítrio. CDL, construções. Mestre, a massa plástica, cola, cerâmica ou precisa de UPU? Eu só uso massa plástica. Tiago Silva, Goianezes e Goiás. Boa noite, Jair. Só assistindo daqui. Hoje eu estou com uma conselha no ouvido. Antônio Silva, Jair. Após um ano, a massa plástica fica falhada e temos que dar manutenção nas peças do cliente? Não. Não. Isso aqui eu vou te explicar o que é. Isso é aquela ideia que o pessoal quer deixar uma meia esquadrinha zerada demais. Quer deixar ela muito colada. Não tem aonde a massa plástica colar naquilo ali. Tem que fazer a retífica. Tem que dar uma meia aberturinha nela ali para você fazer o acabamento. É por isso que a gente faz aquilo ali. Para essa massa plástica grudar naquilo ali. Porque se a superfície for lisa demais, a chance dela soltar, dela sair no pedacinho ali, é muito grande. Eu já fiz comparativo, já fiz teste. Eu sei que sai. Ainda mais se for num lugar que pega um certo tipo de caloria. E é por isso que a gente dá aquela bisotada. Mas a gente não está falando de abrir o piso e deixar que o trem é mais feio também não. É coisinha básica. Gleidson. Jair, boa noite. Aqui na cidade o pessoal está procurando a porcelanataria como uma forma de economizar em questão a preço de marmoraria. Isso dificulta um pouco o nosso trabalho. Gleidson. É o seguinte. Você tem que conseguir desenvolver argumentação. Se você não tem uma argumentação, como é um produto similar ao da marmoraria, com certeza todo cliente, a natureza dele é achar que isso aqui é mais barato. Ele está caçando uma alternativa. Porque ele acha que ele é mais barato. E na verdade a porcelanataria é mais cara do que algumas pedras. A gente não pode falar com todos. Porque você tem que comparar o seguinte. O cliente chega e fala assim, ah, bancada de porcelanato, ela é mais cara ou é mais barata que pedra? A primeira coisa que ele tem que fazer é me apresentar o projeto. O projeto que ele me apresentar tem que ser o mesmo que vai ser feito na marmoraria. E qual é a pedra que ele está cotando? Qual porcelanato que ele quer comparar? Porque tem pedras lá de cento e poucos reais um metro quadrado. E tem pedras de mais de três mil reais um metro quadrado. Do mesmo jeito que a gente tem porcelanato de um pouco de quinze reais um metro, né? Vamos jogar o treino lá embaixo. E temos porcelanato de quinhentos, oitocentos reais um metro. Então aí o cliente tem que fazer essa analogia do projeto para projeto. Aí tem cliente que chega lá e compara uma bancada lisa. Um balcão liso de marmoraria. Que não tem uma meia espadeira que você quer. Que é só polimento. E vem cá e faz um projeto de uma cuba esculpida com você. E quer que a sua cuba esculpida seja mais barata que aquela bancada. Não tem como, é ilógico. Agora se você faz um comparativo de projeto para projeto. Aí ele vê a diferença de preço. Mas você sempre vai ter. Ederlan. O prato de borracha e rebolo de polimento dá para fazer a queima? Prato de borracha. Olha, não sei. Vale tentar. Eu acho que se é o que você tem, faz um teste. Você tem que tentar. Eu uso o rebolo de lã. É o sistema que eu trabalho. Tem os vídeos mostrando como que eu faço. Mas se você tem, é isso aí. Vale você fazer um teste lá e tentar ver o resultado que você alcança. Yuri. Já eu comprei uma planilha de orçamento, mas nunca usei. Como faço para começar a usar? Oi, Yuri. Pelo amor de Deus. Começando, abrindo ela lá, fazendo os comparativos, vendo o vídeo explicativo dela. Tem o vídeo explicativo demonstrando e colocando as informações dela. A planilha tem uma legenda nela lá. Então, cada parte dela lá. Eu não vou aprofundar muito na planilha aqui não, porque eu acho que não é tanto foco não. Mas se você pega ali a nossa planilha, ela tem as informações aqui todinhas, as legendas. E aí você vai atribuindo aqui as informações e você tem que conhecer a sua base de cálculo. Qual é a sua base de cálculo? Se você tem base de cálculo, você informa a base de cálculo para ela aqui e coloca as informações do projeto. E o resto ela vai fazer sozinha. Aí ela já trabalha tranquilinha, sozinha lá e já vai te dar as informações que você precisa. Beleza? Pessoal, vamos dar uma descansada? Eu já estou com a garganta ruim. Amanhã a gente tem mais uma aula. É a nossa última aula desse projeto. Quem tiver interesse em fazer o treinamento na cidade de Ribeirão Preto, está aqui o formulário. Faz a tua inscrição. Aproveita. É uma oportunidade bacana de você passar uma semana com a gente lá fazendo treinamento em Porcelana Taria. Quem é da região, quem é de mais perto. O valor está super em conta. Está incluso a sua hospedagem lá. Está incluso a sua alimentação. E eu acho que vale muito a pena. É isso aí. Beleza, pessoal? Se não é inscrito nesse canal, se inscreve, fica o dedão nesse like e ativa as notificações. Ótima noite para todo mundo. Obrigado pela participação. Vamos descansar. Até mais.